Este trabalho está muito bem feito. Isto foi cortado hoje na máquina de tubo. Muito bom, um corte muito bom. É uma máquina muito boa, tanto a nível de chapa como a nível de tubo. É um trabalho muito bem feito. Um bom trabalho da Guiwik, um bom trabalho do Lio. E estamos muito contentes com todo o serviço que foi feito na máquina e toda a máquina que aqui temos. Obrigado à Guiwik, obrigado ao Lio. E esperemos continuar a trabalhar juntos numa nova máquina, num novo projeto. Obrigado. E aí E aí E aí E aí